Nós temos o tabu yayaque, a ceboia pantaneira, a cabeça seca, são aves conhecidas no nosso pantalão. E também temos um pássaro, conhecido como anjuma, anjuma o tachá, que é o peru selvagem. A coisa interessante é o seguinte, eles andam sempre em casal, eles andam sempre em casal. O macho, se parece com nós homens, por quê? Quando morre a fêmea, depois de uma semana morre o macho de paixão, é que tem nós homens. Fies, honestos, e sinceros pro resto de toda a vida. Amém. Amém. Que mentira. Aí gente, ali tá que foi no doquidado.